Fala rapaziada e aí tranquilo é tô saindo aqui de casa para resolver umas broncas e aí eu vou aproveitar aqui fazer um videozinha galera coisa básica aí é como você amarra o seu sapato corretamente muitos aí faz essa besteira galera já reparou como você tá jogando bola e às vezes você dá um chute aí e o sapato voa longe então isso é simplesmente porque você amarrou o sapato de forma errada como assim de forma errada é o laço não galerinha é simples vocês repararam que o sapato ele tem esse último furo aqui ó tá vendo e a gente nunca utiliza ele então o segredo é justamente ele assim ó aqui ó a turma tá aqui né vai lá ó e amarra assim dá o laço e chorou né tá errado tem que utilizar esse último furinho aqui ó como é que se utiliza bora lá tutorial aí ó vídeozinho do rengaf ensinando como as criancinhas deve amarrar o sapato aqui você deixa de forma confortável tá ligado não precisa apertar aqui não aqui ó pra mim tá confortável aqui você faz isso aqui ó passa pra dentro e puxa lá pro outro lado deixa só um espacinho assim de um dedo é uma coisa do outro lado aqui passa por dentro passa por dentro aqui deixa abre um dedo aqui ó joga pro outro lado tá vendo como é que ficou sapato então aí você faz aqui ó passou passa por aqui por dentro do outro lado também a brechinha lá passa por dentro e aqui ó você pode puxar tá vendo no caso aqui só vai apertar aqui aqui tá aqui tá afogado aqui ó aqui ó apertei aqui e faço aquele laço comum que tu não sabe fazer aí então é isso aí galera essa é a forma correta de botar o sapato você pode botar chuteiro assim chuteiro sapato de futsal e pode dar bomba aí da chutar com força que o sapato não voa longe olha, coloca por aqui deixa um dedo aqui aí passa pra frente aqui, mesma coisa do outro lado aqui deixa um dedo aqui e passa pro outro lado aí ó, passa por aqui por dentro, puxa mesma coisa do outro lado, passa por lá e aí ó puxou aqui puxou pode apertar e a parte de baixo fica totalmente folgada isso aí galera é é uma segurança né, porque acontece muita gente aí de sofrer esse tempo de moto e o sapato sai do pé e dessa forma o sapato não sai de jeito nenhum tá entendendo? então é isso aí galerinha espero que tenham gostado mais de um videozinho com certeza aí muitas pessoas não sabiam disso pra que você vê o último furinho do sapato então é pra isso aí galerinha espero que tenha ajudado valeu, valeu abraço fique com Deus agora eu vou agora eu vou a uma missão valeu, valeu vídeozinho tutorial de como amarrar o sapato pode ser sapato de moto pode ser chuteira sapato pra correr dessa forma o sapato com certeza não voa fora quando você dá um chute assim ó não sai nem a caceta faz o teste aí galerinha depois você me avisa comenta aí embaixo valeu, valeu abraço e fique com Deus fui